Nesse vídeo, vamos descobrir se ainda vale a pena investir na poupança. Será que a poupança continua sendo um investimento rentável nos dias atuais? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Eu separei aqui algumas simulações para vocês, tá? De cinco tipos de investimentos diferentes da poupança. São os investimentos mais seguros que nós temos hoje no Brasil, tirando a poupança, é claro. Então, vamos lá. Para você que não sabe, a poupança hoje é um tipo de investimento que a gente consegue abrir nos principais bancos do país, como a Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, etc. A gente cria ali uma conta poupança para poder guardar um pouquinho do nosso dinheiro todos os meses, tá? E aí a gente faz uma reserva ali, pode ser até uma reserva de emergência, enfim. Ou para algum objetivo no futuro, tá? É por isso que a gente guarda o nosso dinheiro em uma poupança. Então, basicamente, vamos entender por que a gente guarda o nosso dinheiro. Bom, o primeiro grande motivo que faz a gente querer guardar dinheiro, né? É para proteger o nosso capital, tá? Proteger o nosso dinheiro. Bom, proteger o nosso dinheiro do quê? Principalmente, proteger o nosso dinheiro da inflação, tá? O que é a inflação? A inflação é um efeito econômico, tá? É um efeito que é gerado pelo aumento dos produtos, tá? O aumento dos preços dos produtos e dos serviços com o decorrer do passar do tempo, tá? Então, o mesmo dinheiro, aquele mesmo papel que você usava para comprar um ou dois X produtos, você precisa agora de comprar três, quatro vezes mais daquele papel, daquele dinheiro, daquele valor, para poder comprar o mesmo bem, o mesmo produto ou o mesmo serviço, tá? Isso é a inflação, é o aumento demasiado dos preços dos produtos e serviços. Então, basicamente, a nossa ideia é, vou investir o meu dinheiro, vou guardar o meu dinheiro em um lugar seguro, que pelo menos me proteja da inflação, tá? Esse é o pilar básico, é o pilar fundamental de quem quer investir o seu dinheiro hoje, tá? Sempre que você pensar em investimento, você tem que pensar em proteção, pensar em proteger o seu capital, beleza? Então, por esse primeiro pilar, a poupança já é um investimento ruim, já é um investimento que não serve para a gente, por quê? Hoje, a taxa selic, tá? A taxa básica de juros do governo, tá? Está em 2%, porém, a poupança, tá? Ela não rende 100% da taxa selic, não. Ela rende cerca de 70% da taxa selic. Pois bem, se a taxa selic hoje está em 2%, 70% disso vai dar em torno de 1,40%, mais ou menos, tá? Esse é o rendimento real do seu dinheiro na poupança, tá? Então, por exemplo, se você colocou 100 reais na poupança, você vai ter ali 101 reais e 40 centavos após 12 meses, tá? Qual que é o problema disso, Fernando? Bom, o problema disso é, lembra que eu falei para você que a gente tem que investir, Primeiramente, pensando em proteger o nosso capital? Pois bem, a inflação do Brasil, na média dos últimos anos, fica ali na casa dos 3 a 4, 4,5%, tá? Alguns anos um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas na média fica ali 3, 4%, tá? Bom, se você tem um investimento que vai render para você 1,70, você já está perdendo dinheiro, você está perdendo poder de compra, por quê? Daqui a 12 meses, tá? Os 100 reais que você colocou na poupança, como eu já expliquei, vai se transformar em 101 reais e 40 centavos. Porém, com a inflação, com o aumento dos preços dos produtos, dos serviços, aquele mesmo 100 reais para você compraria, sei lá, um pedaço de carne, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, fictício, né? Você precisaria agora, como a inflação foi de 4%, você precisaria de 104 reais para comprar aquele mesmo produto, como eu dei de exemplo aqui, um quilo de carne, por exemplo. É claro que é inimaginável um quilo de carne a 100 reais, tá? É só um exemplo aqui. Pois bem, se você tem 101 reais e 40 centavos na sua conta nesse momento, e você precisaria de 104 reais, logo você ficou mais pobre, você perdeu dinheiro. Por mais que o seu dinheiro rendeu, mas o seu poder de compra diminuiu, beleza? Bom, feito esse disclaimer, feito essa explicação desses primeiros 4 minutos de vídeo, vamos aqui para a simulação, tá? O que eu fiz aqui, eu peguei os 5 principais tipos de investimentos da renda fixa, tá? O tesouro pré-fixado, o tesouro selic, o tesouro IPCA, CDBs e o LCI e o LCA, para a gente poder simular aqui quanto que você teria se você tivesse investido o seu dinheiro nesses investimentos, tá? Então, eu estou aqui com uma colinha no meu computador. Então, vamos lá. O tesouro pré-fixado. Quem é o tesouro pré-fixado? É um título público, tá? Ou seja, é um título do governo, tá? O governo emite esse título prometendo te pagar um dinheiro futuro, tá? E para que ele quer esse título? Ele quer esse título para poder financiar as obras de infraestrutura e melhoreias no país, tá? Então, ele emite um título de uma dívida, tá? Isso é uma dívida, você está comprando uma dívida pública, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo, tá? Com a promessa que ele vai te pagar no futuro uma porcentagem a mais desse capital que você emprestou, tá bom? Isso com o tesouro pré-fixado. Por que pré-fixado? Porque ele já tem uma taxa específica de quanto ele vai te pagar no final do contrato, tá? Então, aqui, eu peguei o tesouro pré-fixado, tá? Ele está pagando mais ou menos 6% e eu fiz algumas simulações aqui. Então, se você colocasse R$1.000 no tesouro pré-fixado, tá? E fizesse aporte de R$200 todos os meses, tá? Você teria aí no final do contrato, no final de 12 meses, você teria aí um valor investido, tá? Saiu do seu bolso R$3.400, que foi R$1.000. de aporte inicial e mais R$200 durante 12 meses, tá? Então, R$3.400 saiu do seu bolso. E você vai ter um rendimento ali de R$109 a mais do que os R$3.400. Logo, você ficaria com R$3.509. Já na poupança, você teria ali um rendimento de R$30,40, tá? Ou seja, você ficaria ali com R$3.430, conta R$3.500, tá? Do tesouro pré-fixado, que é um dos melhores títulos que nós temos hoje, tá? Dentro da renda fixa. Por que um dos melhores títulos? Porque você vai comprar um título de dívida pública, ou seja, é um dinheiro do governo. E, para o governo não te pagar, quer dizer que o governo quebrou. E se o governo quebrou, quer dizer que o Brasil quebrou, né? Então, seria um estado de calamidade pública, né? Se o Brasil viesse a quebrar. Bom, próxima simulação aqui, eu peguei o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele rende um pouquinho menos do que o pré-fixado, tá? Como eu já expliquei, ele está rendendo 2% atualmente, tá? Então, vamos lá. O Tesouro Selic, com R$1.000 de aporte inicial e mais R$200 todos os meses, você teria o mesmo custo, tá? Em 12 meses, de R$3.400, esse é o valor investido que saiu do seu bolso. E você teria R$35 de rendimento, tá? Você vê que é bem menor do que os R$109 do Tesouro pré-fixado, tá? Só que na poupança, você teria apenas R$30 também, tá? Vocês percebem ali como os valores são os mesmos, né? É R$1.000 de aporte inicial e R$200 por mês, a poupança sempre vai pagar com o mesmo valor, né? Que é R$30. Já no Tesouro Selic, eu seria R$35, tá? Bom, próxima simulação aqui é o Tesouro IPCA. Bom, o que é o IPCA? O IPCA, não dá mais do que uma cesta, tá? Que ele mede, basicamente, a inflação. Como eu já expliquei no começo do vídeo, que é a inflação, né? Que é o aumento dos preços. O IPCA, ele é uma cesta. Dentro dessa cesta básica, ele pega alguns produtos básicos, e serviços básicos do nosso dia a dia, como arroz, como feijão, como a carne e etc. Alguns outros serviços básicos. E mede, qual foi o aumento desses produtos, desses serviços, tá? Com isso, ele gera ali uma média, uma porcentagem da inflação dentro de um período de tempo. No caso aqui, é todos os anos, tá? Então, o Tesouro IPCA, como o próprio nome já diz, né? O IPCA, ele já vai te pagar a inflação, que é isso que é o IPCA, ele já vai te pagar a inflação e mais o rendimento, tá? O Tesouro IPCA que eu peguei aqui, ele vai te pagar ali mais ou menos 3,4% além da inflação. Então, ele já garante pra você a inflação mais 3,4%, tá? Então, um excelente investimento também. Bom, fazendo aqui as mesmas simulações de R$1.000,00 de aporte inicial e mais R$200,00 todos os meses, tá? Durante um aninho, tá? Peguei apenas um aninho aqui. Você teria ali R$90,00 de rendimento. Ou seja, você teria R$3.490,00 contra os mesmos R$30,00 da poupança, tá? Então, aqui renderia 3 vezes mais do que a poupança. Bom, vamos falar agora de CDB, tá? CDB, pra quem não sabe, é quando você empresta dinheiro para os bancos, tá? Da mesma forma que eu expliquei, os títulos públicos, é o governo emitindo um título de dívida pra poder captar dinheiro no mercado e reinvestir no Brasil, né? Na infraestrutura e na melhoria do nosso país. Os bancos também emitem títulos, tá? Pra poder reinvestir no seu próprio negócio ou pra emprestar pra outras pessoas no mercado, tá? Então, ele emite um título de dívida, que é o CDB, né? Você investe nesse banco, ou seja, você empresta dinheiro para os bancos. O banco captura esse dinheiro através do CDB e reempresta, pode ser pra empresas, pra outros bancos, tá? Ou pra pessoas físicas mesmo. Só que uma taxa maior, é claro, né? E aí ele ganha nessa diferença, tá? Então, isso que é CDB, é emprestar dinheiro para as instituições financeiras, tá? Então, os mesmos mil reais, tá? De aporte inicial e mais duzentos reais por mês, tá? Durante doze meses, eu tô pegando aqui um período bem curto de tempo, tá? Quanto maior você deixar o seu dinheiro rendendo, maior será o lucro, tá? Dos seus investimentos, tá? Eu peguei apenas doze meses, que é um período extremamente curto. É só pra abrir a sua mente e você ver como temos opções muito melhores do que a poupança no momento no mercado, tá? Por mais que a taxa selic esteja extremamente baixa, tá? Ainda temos boas oportunidades na renda fixa. Então, vamos lá. O quarto investimento é o CDB, tá? Então, você vai colocar os mesmos mil reais de aporte inicial, mais duzentos reais todos os meses. Você vai ter o mesmo custo, né? Três mil e quatrocentos reais investido. E vai render ali quarenta e sete reais, tá? Lembrando que os CDBs, normalmente, eles são títulos com maiores vencimentos, tá? Dois mil e vinte e cinco, dois mil e vinte e oito, tá? Como eu peguei apenas um aninho, o rendimento foi muito curvo de quarenta e sete reais. Mas, foi superior do que a poupança, que rende apenas trinta reais durante um ano, tá? E, por fim, eu peguei aqui o LCI e LCA, que é Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrônomo. Ou seja, as empresas de imóveis e do setor do agronegócio emitem títulos também pra poder captar dinheiro no mercado e poder reinvestir nos seus próprios negócios. Como o próprio nome já disse, é Letra de Crédito Imobiliário. Então, é pra investir em construções, tá? Construção civil e LCA, Letra de Crédito Agrônomo, pra investir no agronegócio do Brasil, tá? Então, vamos lá. LCI e LCA, você teria ali um rendimento de quarenta e cinco reais no final do contrato, né? Apenas um aninho. Ficou ali com três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais no final do período, contra os mesmos trinta reais da poupança. Ou seja, o que eu quis mostrar com esse vídeo, tá, galera? A poupança perde em todos os tipos de investimento que nós temos hoje dentro da renda fixa, tá? Que é o investimento mais seguro que nós temos no mercado, que é a renda fixa, tá? Eu nem coloquei aqui fundo imobiliário, ações, criptomoedas, porque seriam ativos que renderiam mais, porém, estaria uma segurança menor, tá? São ativos mais voláteis e com risco maior. Então, eu peguei apenas exemplos de renda fixa, que tem basicamente a mesma segurança da poupança, mas que estão rendendo muito mais do que a poupança. Três, quatro vezes mais do que a poupança, como eu mostrei aqui pra vocês. Então, é isso que eu queria falar aqui pra vocês. Tirem o dinheiro de vocês da poupança, e poupança não é mais investimento. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro, você está perdendo dinheiro. Você já entra no investimento sabendo que você vai perder poder de compra. Então, isso não é um investimento, porque o investimento que vai tirar dinheiro do seu bolso não é um investimento. Pô, Fernando, mas e ações? Eu posso investir em ações e eu posso perder dinheiro? Sim, mas aí é uma coisa mais volátil, pode subir como pode cair. Já na poupança, não. É certeza que você vai perder. É certeza que a poupança vai render menos do que a inflação. Então, você já entra sabendo que você vai perder dinheiro. Então, resumo que o final desse vídeo é, poupança não é investimento. Se você não deixa o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro, você está perdendo o poder de compra e, consequentemente, ficando mais pobre a cada ano. Beleza? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para você aprender muito mais sobre educação financeira, finanças pessoais e muito mais. E siga eu no Instagram aí, canal Bolsa em Ação. Beleza? Eu sou Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação. E eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!